Neste momento eu estou descendo aqui na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca seguindo para o culto de doutrina na Congregação Batista Monte Sinai mas olha como está o tempo final de tarde, início de noite e o tempo está assim, fechado com jeito de que vai chover mas vamos seguindo aqui né estou passando no Centro Comercial aqui de Santo Isabel do Pará hoje a responsabilidade da administração da palavra é comigo e vamos seguindo aqui agora a gente acessa a Avenida Antônio Lemos passando aqui por cima do canal vamos seguindo até o bairro Santa Rita de Grácia onde está localizada a Congregação Batista Monte Sinai espero que eu consiga chegar lá antes que essa chuva caia hoje depois de um programa maravilhoso que a gente apresenta na Rádio Aquários FM denominado mais de Cristo em Santo Isabel do Pará agora esperando o momento deste culto abençoado onde terá uma palavra abençoada e edificadora para a vida de todo aquele que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo continuamos seguindo aqui na Avenida Antônio Lemos que é o trajeto que nós fazemos para chegar a Casa de Deus Praça do Skate mostrado muito em outros vídeos que fazemos vem comigo vamos seguindo aqui a minha esquerda mais uma pra cima e logo à frente a minha direita mais uma vez te mostrando o Centenário Antônio Lemos um prédio centenário aqui em Santo Isabel do Pará está aqui ele quero sempre poder filmar registrar amo demais esse prédio e neste momento nós chegamos aqui na Praça do Produtor Rural em frente ao Sindicato vamos atravessar a BR para chegar na Congregação Batista Monte Sinai estamos aqui na BR neste momento atravessando e já já vamos chegar na igreja segue comigo já já a gente chega na igreja estamos aqui na rua Padre João Mendes já no bairro Santa Rita de Caça logo mais à frente a Congregação Batista Monte Sinai neste momento a gente chega aqui em frente Congregação Batista Monte Sinai local onde vai haver o culto de doutrina dom Heat no dom